Então bora lá rapaziada que hoje vamos fazer um desafio incrível no universo de Ben 10 e é o que vocês mais gostam Estou falando do escolho Omnitrix pela cor Pra participar comigo eu tô com meu parceiro Terazo, fala aí Terazo E aí meu mano, como que você tá meu querido? Você tá pronto pra esse minigame? Cara eu tô tão pronto que eu tô, acho que eu tô mais limpo, mais bonito que esse óculos aí que você tá Mano eu vou só esquecer esse cara, galera eu vou explicar como funciona o minigame Aqui tem um ejetor, a gente vai roletar 3 Omnitrix, falar a cor E o meu adversário vai ter que escolher uma das cores perspectivas que caiu ali do ejetor Quem fizer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Todo mundo sabe que o vencedor é o crazy, né não? Ah, crazy, crazy caramba Se inscreve nesse vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Posso 2 vídeos por dia, desse jeito você não perde nenhum Mas Terazo, tá vendo essas esferas? Essas esferas, o que tem elas? Vai atrás de mais 6, vai atrás de mais 6 Porque pra ganhar de mim só pedindo ajuda pro Shenlong, meu rei Ah, para de ser assim Você gostou, né? Ó, vai lá, você pode escolher, você quer ficar com a cor roxa ou com a cor vermelha? Vermelha Você roleta primeiro ou eu roleto? Não, claro que roleta Não, deixa eu roletar, deixa eu roletar, deixa eu roletar Não, não Tá bom, então roleta aí, fala as cores Verde, branco e verde Eu vou querer o segundo verde Segundo verde? Uhum Ó, vou pegar os 6 aqui O seu é preto e verde O seu segundo é verde E o seu terceiro é cinza e verde Cara, eu quero o segundo verde Só pra gente ficar igualado Demorou, meu mano, vai lá que você já perdeu o seu round, tá? Será que eu perdi? Perdeu, mano? Você pegou o Shaquetrix, velho É o meu super Omnitrix Pode ir, vou cair Toda sua tropa aí, mano Eu vou de cromático aqui, ó Vem pra longe, vem pra longe Pra os bichos não me atacarem aí Tá valendo? Tá valendo Você sabe que até se você ficar voando Eu vou te derrotar, né? Até se você ficar voando Com esse Shaquetrix aí, miúdo Meu Deus, eu tô trocando E aí, você tá tomando dano com isso daqui? Não Eu vou trocar de águia Eu não te acertei? Não, eu não consigo te ver Calma Voltei pro normal Cadê você? Vamos ser justos com isso Qual é o justo? Vem cá Ó o justo aí, ó Ó o justo aí, ó Nossa, ladrão Ó o justo aí, ó Ó o justo aí, maluco Tira aí seus aliens Senão eles vão me matar aqui, mano Ai, 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 galera Eu falei que pro Terasa não dava E tá aqui, ó Vou colocar a Esfera do Dragão Porque tá 1x0 pro Crazy, meu mano Pode ir lá roletar Ladrão Ladrão Vamos lá Ó, ciano Verde e vermelho Qual que você quer? Ah, eu não quero o Daguen Eu não quero o verde Eu quero o do Albido Que é o vermelho Pode ir pá, velho Eu acertei? Não Roxo Vamos lá O seu segundo aqui é verde E o seu último é branco e vermelho Cara, eu quero branco e vermelho Demorou Eu acho que você não pegou o melhor, mano Mas você pegou um bom Omnitrix Deixa eu ver Eu tô curioso pra ver qual o meu Eu sabia que o meu era do Albido Alien X Supremo ou nada a ver? Não, se você for de Alien X eu vou também Nada, nada, nada a ver Então vamos fazer um acordo Proibido o Alien X Pode ir pá Alien X, Crazy Tá, proibido o Alien X Proibido Cara, eu vou de Ratch Tô com Ratch Supremo, moleque Atômico Ah, mano, o cara Esse é um atômico normal, mano Mas beleza Só tá valendo, então Tá valendo, então Vem, vambora Toma, toma Você tá tomando dano? Tô Demorou Também é bem rápido também Lógico É o Ratch, né, moleque Ratch Te provando o contrário Achou que ia ganhar Achou errado, otário Toma, tá Parei de cantar Eita, abriu meu inventário Nossa senhora Quanto de hotbar de vida você tá ainda? Duas barras, meu Deus Duas barras? Não tem como, né O Super Omnitrix aqui do Albido O Estabilizador de Formas É o melhor de todos Toma É, o Estabilizador de Formas É surreal, né Não tem como, Terasa Não tem como 2x0 pro Crazy E manda a busca Vai lá roletar mais uma vez Meu rei Primeiro é vermelho Ó, segundo é vermelho E terceiro é preto Eu vou querer a segunda cor Vamos lá Ó, roletar o seu primeiro Seu primeiro é preto O seu segundo é preto também Mas eu vou falar que é preto e azul, tá E o seu terceiro é cinza e vermelho Cara, acho que eu quero... Qual que é o último? O último é cinza e vermelho Ah, vai, vem o segundo Vem ver o que você perdeu Vem ver Você escolheu o segundo, né Ó o que você perdeu ali Vai, pega aí o seu segundo Deixa eu jogar fora esse daqui Vou ver o Tricks do Alen X Foi pro lixo E eu quero ver o meu O meu é bom, Terasa? Nossa, é o Super Blood Tricks Eu vou ficar quieto Eu vou só te matar aí, por favor Você acha que você vai? Até se eu for, tipo, de eco-eco-supremo do Blood Tricks? Sim Você vai de diamante? Demorou, demorou Valendo, valendo Dá dano aí, diamante Vem, bucha Você que acabou, demorou? Ai, eu me clonei errado Toma, toma Ah, você vai ficar usando esse escudinho aí Eu vou quebrar seu escudo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, nossa Mambo, like crazy Foi esse combo, tá? Nossa É o eco-eco, né Eu falei que o diamante Quebrei seu escudo Eu falei que ia quebrar seu escudo E eu falei que o diamante não tancaria, mano Tá tomando muito dano aí, parceiro? Opa Tá tomando muito dano aí, parceiro? Eu vou, né Você sabe disso Tá ligado Vou pegar nunca Quanto de vida você tá? Três barras Três barras? Olha pra trás Vai ser outra Toma, toma É o eco-eco Mano, você tinha um monte de alien pra escolher Eu não sei porque você escolheu o diamante, velho Eu não sei porque você escolheu o diamante, velho Caraca, quanta vida você tem, mano Toma, toma Caiu mais uma vez Cadê você? Achei Ah, não Trocou, vai ser eliminado Eu vou virar o alixir também Não, não Você foi eliminado, Terasso Você tá com a vida toda cheia agora? Não, não Galera O Terasso roubou Terasso roubou Demorou Vou começar aqui, então Pega aí de novo esse diamante aí Pega esse diamante murcho aí Demorou Vende atômico aí Vende atômico aí Toma bala Você acha que isso daqui machuca o ornomossauro, mano? Se você não vir na porrada, você vai perder, velho Toma, toma Mano, se você perder Até roubando, Terasso Eu vou falar que você é o pior, mano Eu vou perder mesmo O atômico X não aguenta Toma, toma Esse não é o atômico X, mano É o atômico normal, velho Toma, toma Quantos de vida você tá aí? Umas barras, velho Nossa, umas barras quantas? Mano, você vai quebrar todo o placar, velho Você vai destruir o mapa, Terasso Para com isso, mano Eu não acertei, relaxa Falei você Toma Caraca Ô, o Terasso, mano Tá brincando de ser chato hoje, né, velho? Beleza Ai, sai Caraca, você não vai ser derrotado nunca, mano? Não Quanto de sua atividade você tá? Oh, não teve O cara pode roubar 10 vezes, galera Quem rouba nunca vence, mano Primeiro, branco Segundo, verde E terceiro, amarelo Eu vou num amarelo Pode ir pá, velho Vai no seu Demorou Ó, o seu primeiro é verde O seu segundo é laranja E o seu terceiro é verde escuro Cara, eu quero laranja Boa, você pegou um Omnitrix bom, mano Não é o melhor que você poderia ter pego Acho que ele é o pior dentre os três Porque você pegou muitos Omnitrix bons Mas tá suave O meu é o Jujutsu Trix? Exatamente Você sabe que eu vou virar o Sukuna ou o Gojo, né? Ele tá brincando com ele Ó, fala o número Um ou dois? Três Não, um ou dois? Três Um ou dois? Três Se for três, eu vou... Eu vou... Mano, se for três, eu vou escolher por conta própria Dois Então é o Gojo Você vai lutar contra o Gojo Peraí, que eu descobri um negócio que eu tenho aqui Você que... Ô, o Marroraga é meu, mano Ô, mano Para de roubar, Terazo Não é culpa minha Não é culpa minha Nossa, mano Que ladrão, velho Que ladrão, mano Apareceu aqui, coisa Eu tenho que usar, mano Toma aí Quanto de vida você tá? Eu também tô, mano Eu tô pegando fogo E olha só esse Marroraga aqui, velho Toma aí Calma, calma Nossa, eu vou perder, mano O Marroraga era meu, mano Vai lá, vai, vai O seu editor vai ver que apareceu do nada Não é culpa minha Não, demorou Demorou, meu mano Demorou Vou roletar aqui o seu, ó O seu primeiro é verde O seu segundo é branco E o seu terceiro é vermelho Pode pá Vou roletar aqui os meus Eu quero... Não, mas acaba Você vai escolher antes, não? Ah, eu quero branco, vai Demorou Você pegou um bom Omnitrix, eu acho Mas era o pior entre os três Pode falar os meus Tá bom Nossa, o primeiro é azul O segundo é vermelho E o terceiro é roxo Eu vou querer o azul Pode ser o da Gwen Mas eu vou... Ou o do herói Mas eu vou de azul Nossa Eu fui esperando o do herói, moleque Eu fui esperando o do herói E ganhei simplesmente o Diamante X, mano Você vai de bala de canhão? Demorou, aliado Quando você falar já, tá valendo a bala de canhão Ah, mano, o cara tá com escudo Valendo? Valendo Ah, não, eu não vou jogar nada Eu não vou jogar nada Ah, eu não vou usar escudo Não vou usar escudo Ah, tá Pode parar Não usa escudo Não vai derrubar nada Não usa escudo Olha aí, ó Sem escudo Sem escudo Mano, até agora eu não tomei Se eu perco um coração por tapa, velho De quantas barras Ah, umas oito, eu acho Nossa Galera, vocês viram que o Crazy é a pessoa mais sortuda de todas Ah, o cara é muito sábio, né? Não é porque eu perdo, rapaziada É porque o Crazy é muito sortudo, gente Vamos lá, ó Roxo, verde e roxo Roxo, verde e roxo Eu vou no... Ah, eu vou no primeiro roxo Pode ir pá, velho Olha os meus aí Tá, o seu primeiro aqui é preto e vermelho O seu segundo aqui é todo vermelho E o seu terceiro é verde Eu quero o segundo vermelho Tá, é um bom Omnitrix, mano É um bom Omnitrix Esse daí você não pode reclamar Cara, sei É melhor que o meu? Não Não, vou usar um alien específico O alien específico que você tá falando é esse daqui? Quer fazer ali mesmo? Esse alien aqui que você tá falando? Quer fazer ali mesmo? Não, não Não vou com ele Com esse cara? Eu não vou com ele Só tô perguntando se é esse daqui que você tava falando É, exatamente isso Era ele? Demorou Eu vou... Eu vou deixar meu primo escolhê-lo Olha, escolha aqui meu alien, ó Eu tenho chama, quatro braços Fantasmático, XLR8 Massa cinzenta, insectoide Tipo a selvagem Tem o Ultra T, o besta, o diamante Eu quero que você vá de XRN8 Demorou Ó, uma boa chance, tá? Porque o meu primo escolheu um alien fraco pra mim, mano Obrigado Olha pra mim Você vai de Arraia Jato? Mano É que eu posso estar fazendo um negócio? Pode Arraia Jato Nossa Só por essa imitação aí Ele já tem que perder, galera Vamos aí, vamos aí? Eu sei imitar o... O XLR8 em inglês Accelerator Gostou, né? Tá valendo? Tá valendo Nossa, esse gosmin aí, mano Tem a regeneração absurda de roubado, né, mano? Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora E esse XLR8 aí, devagarzinho É, porque, mano Eu tô parado, né? Difícil eu acertar você Quanto de vida você tá? Nossa Você tirou três barras Eu não tirei nada, né? Puxa, quanto crime Né, eu tenho certeza que eu não tirei nada Esse gosma aí, ele é absurdo, mano Puxa, quanto crime Puxa, quanto crime Oxe, seu dashift Eu regenera a vida Ah, não Nossa Vira o gosma normal Você não vai fazer isso Como que vira o normal? É só você sair desse modo Como é que sai? Beleza, então eu vou te derrotar assim Não, não sei como que sai Toma Você não perde vida, né? Não, não tá como que volta Nossa Desvira e vira o alien Meu Deus, o Terasso sabe usar os poderes e não sabe Ah Nossa, esse gosma é mais forte no tapa, tá? É? Muito mais Caraca, mano Na minha vida até parece que você acertou muito, muito longe Nossa Você tá tomando dano? Não É o gosma, né? Eu não vou derrotar o gosma Vem, dois, vem Eu não tenho como derrotar o gosma Sem ter um alien forte É muito rápido Não, isso eu sei Olha isso Nem se eu combar muito dá pra derrotar o gosma? Não dá dano Eu não dou dano no gosma? Não Vai, eu vou roletar aqui, ó Tá, quatro a dois Se eu fazer mais um ponto, eu venço Pro Terasso ganhar Ele tem que fazer três pontos Vamos lá, Terasso Sua primeira cor é verde A sua segunda cor é roxa E a sua terceira cor é verde também Cara, é uma decisão muito difícil É, é, isso eu sei Eu não tenho ninguém pra me chamar pra fazer essa decisão por mim Não, eu posso falar que eu posso dar uma dica sincera Escolhe ou verde um ou verde dois Verde dois Demorou, você escolheu o melhor, mano Te ajudei que você tá com o relógio do Ben 10.000, tá? Ok Vai, roleta aí Laranja, vermelho, terceiro, azul Cara, pra eu ganhar eu vou ter que ir de vermelho Pode ser um super Omnitrix, talvez Tá bom, vai lá Eu só venço se fosse malware Nossa, malware Contra o do Ben 10.000? É, deixa eu ver Nossa, Jacaré Eu tô no arroz Valendo, então? Se o cara já pegou o baita atômico X aqui pra me bater, mano Tá dando? Dá, quatro coração por tapa, mano Mano, eu tenho que jogar nesse tipo de novo Se você colocou fogo em você mesmo, você já tirou duas hotbar minhas, mano Duas só? Duas Tirou três É que eu tô batendo bem mais Agora eu perdi três Quatro Se você pegar pra me acertar, eu já perdi cinco hotbar Eu tenho que te dar combo, mano, pra vencer O atômico X é muito forte Eu tenho três hotbar de vida só Beleza? Quantos hotbar de vida você tá? Quatro Nossa, eu tenho que combar muito Nossa, já Olha isso Se você me dá dois tapas, você arranca uma hotbar, mano Tô com uma Você me arranca dois corações por tapa Dois corações por tapa? Por dois tapas, você me arranca uma hotbar, doido? Ponto do Terasa Seu primeiro ponto, né? Seu Terasa Não Tô se for nessa Tá bom, tá bom Tá bom Vamos lá, então Olha lá Peguei seu primeiro, seu primeiro é vermelho O seu segundo é laranja E o seu terceiro é azul Ah, beleza, hein Ó, seguinte Eu quero vermelho Roleta as minhas aí Beleza Roletei aqui, então Ó, primeiro é vermelho Segundo é verde E terceiro é rosa Eu vou no verde Claro que é no verde, né? Ah, eu não sei qual é Eu quero ver qual é o verde Hoje eu vou ir no terceiro, né? Eu não vou te achar que trix, né, mano? Não queria te achar que trix Tá, toma Ó, eu peguei um minitrix bebê, mano Sério? Aham Eu acho que era normal Gigante Ó o gigante dele Mentira, eu não vou de gigante não, tá? Só queria mostrar pra vocês o gigante Eu acho que eu vou Pô, eu poderia ser muito otário Jogar de glutão Mas eu não vou de glutão, mano Eu vou de feedback na track Tô de feedback, mano Tá valendo? Tá valendo Nossa, acertei Ah, não Não, você é muito gênio, né, Chris? Eu acertei em mim Eu arranquei toda a minha vida com isso, mano Eu não tô zoando Eu arranquei toda a minha vida com isso Você toma muito dano? Tomo É porque eu também tomo bastante, Adriano Mas, tipo, muito dano no canto Nossa, você arranca quase uma hotbar por tapa Tá zoando? Eu acho que eu dou uns dois de coração, é isso? Vem na reta comigo, por favor Não vou nunca Você é louco? Você não fala o quanto de dano eu tô te dando? Quatro corações por tapa Nossa, eu já tô com três hotbar de vida E você? Cara, algumas Algumas? Algumas, né? Vou tentar de combate Ah, de novo? Ah, essa daqui não vai ter como pra mim, não, mano Não vai ter como Ah, Terasa De verdade, eu quero ganhar nesse round, mano Ah, não Eu quero ganhar nesse round, Terasa Cadê você? Você acha que o Atômico vai ganhar de mim jogando de diamante? Nossa, Crazy, beleza Eu quero ganhar esse round Você acha que o Atômico ganha de mim jogando de diamante? Você acha isso? Mano, sua sorte Toma! Joguei muito Fala, fala se eu não joguei muito Ai, Terasa Eu não ia fazer isso Mas como você fez isso diversas vezes no vídeo Eu acho que foi justo, né, Terasa Foi justo 5 a 3, mano Eu acho que o Atômico ganha de mim jogando de diamante? Eu acho que o Atômico ganha de mim jogando de diamante? Eu acho que o Atômico ganha de mim jogando de diamante? Eu acho que o Atômico ganha de mim jogando de diamante?